Música Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Tô quieto! Acende a luz daqui de fora Galera, tô iniciando o vídeo aqui, pega a visão Agradecer a Guaravita me dando o meu energéticozinho E é o seguinte galera, vamos fazer uma brincadeira Valendo Primeiro lugar Um Apple Watch Segundo, na realidade, primeiro lugar, escolhe Você tem três opções, vai ganhar um Apple Watch Um celular Ou um arguilho completo com 10 essências Abra aí ou não 10 essências aí, cada essência tá uns 20 pontos Abra aí, puxa Arguilho uns 500 pau, 800, sei lá Porra 10 ou zero pra casa? Já perdeu, já perdeu A casa tá 10, a não zero Ae E vai chegar da seguinte forma galera Apagou a luz não, deixa aceso Eu vou ficar sentado aqui ó, com a minha Airsoft É uma Glock Pureza Ó, ó, ó como que ela é galera É a pura, a mais pura que tem E a galera vai sair de lá E vai ter que fazer um circuito ó Vai ter que fazer um circuito, vai ter que pegar os Guaravitons daqui ó Os energéticos Guaravitons Vai sair correndo, pum Aí tem um energético ali ó, pum Outro energético aqui, pum Outro energético ali, pum Pegar O outro energético ali Que tá ali Ali E deixar todos aqui ó A primeira pessoa Que fizer A primeira pessoa não, quem fizer o menor tempo Vai escolher E assim por diante Então é isso Vai sair de lá Tem um Dois Três Quatro Cinco E vai ter que deixar aqui ó Todos aqui ó Então vamos ver Como é que vai ser isso aí Então Beto Eu vou te ensinar o caminho Chega aí Você vai sair de lá ó Você vai ter que pegar um Dois Três Quatro Cinco E colocar todos na mesa Pode botar onde quiser Não, é da mesa Vai lá testar Vai lá rapidão Vai atirando Vai andando Não, não vou atirando Vai lá andando Não, vai Quero logo começar Já quer começar? Então só É um Dois Três Quatro Esconde aqui dali, Pato Escondeu? É Só deixa um Vai ter que pegar o cinco De uma vez E jogar em cima da mesa Vai lá já Olha galera Eu vou preencher aqui Minhas balas Minha munição Aqui eu tiro pra caralho Pra dar Vai pra mim Essa é a glock Mais escura Que tem Beleza Tem choque Tu tá marcando o tempo Tu tá marcando o tempo Não, é isso aí Pera 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 aí Meu Deus Cadê meu energético? Tô sozinho Diferente A bunda é do boy Chegou aí? Hora que você falar, Beto Hora que você fala Sai correndo já tá Vai 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 Errou tudo Caraca É o mais fácil Nossa Nossa Anota do Beto Alguém anota aí Acertou? Lógico Aqui Aqui No capa Deixa eu ver É disso que eu gosto Galera Tem acesso Eu vou trazer O que vocês querem? Dinheiro? A emoção eu nem senti Eu só fui Não, você foi mó bem Você foi muito bem Eu vou apostar amanhã Se der certo Eu vou no banco Só com dois mil reais Essa porra Caralho Para que você sair Vai Olha o que o medo Tem que ter grito Que erra Tem que ter grito Fez a demônio Fez a miséla 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 Será? Será? Agora não! Não vai ser, pai! Não vai ser! Não vai ser, pai! Não vai ser, pai! Não vai ser, pai! Não vai ser, pai! 20, 73! Errei tudo, pai! 20, 73! Eu ganhei mil contas! Eu ganhei mil contas! Você bateu os ovos ali? Viu que eu dei um mortal? E quem é o próximo? Vai você, pai? Sou eu, meu filho! Agora quem vai sou eu, vou ganhar esse bagulho e levar pra outra casa! Deixa pros caras aí mesmo! Pode me atirar aí, pode gastar comigo! Que você nem vai viver minha perna! Deixa comigo, pai! Vai lá, pai! Você já memorizou pra não fazer igual o... O Ed já! Dá um grau! Dois mil já sou velho! Vai dar um grau! E aí, moleque? E aí, moleque? E aí, moleque? Olha a fraternidade! Olha a fraternidade! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Bateu no dedo aqui! Corretada! Bateu no dedo! Pelo amor de Deus! Demais! Poxa, esse tá levando muito! Capacete! E aí, eita porra! Se atrasou ali um pouco! Eita porra! Fraternidade Notch1! Vai, vai, vai! Porra, todo mundo cai ali, viado! Porra, todo mundo cai ali, viado! Isso aí já era! Passou óleo ali, mano! Vai, que eu vou... Vai, que eu vou... Vai, vai! Muda, existe nunca, pai! Esse é o que diz brasileiro! Porra, grê tá? Cadê? Debrou o tiro, pai? Ele colocou um paciente ali, velho! Pera aí, agora é o Davi, galera! Nosso câmera! Fala com você falar, pai! Ele tem medo de tomar tiro! Ai! Devagar aí, devagar aí! Vai, caralho! Vai, caralho! Vai, caralho! Vai, caralho! Vai, caralho! Vai, caralho! Passou a de tudo, velho! Vem demais, pai! Z9! Vem, é louco! É só ir, gente! É só ir de boa! Ninguém vai descer, pai! Doeu pra caralho! Ah! É, tudo mundo ganhou! É, tudo mundo ganhou! Doeu pra porra, velho! Doeu pra porra! Eu te metei bala, sonho! Ele só costou porra! Ele conseguiu o que ele queria! Será que eu vai ser um astronauta? Todas as vezes que você me irritou! É hoje, Itaguri! É hoje, Itaguri! Eu ia te contar tudo, tio! Acho que ele tá realizando o sonho deles! Não! Hoje ele se sente o menino mais feliz do mundo, sabe? Aquele... Liberou a dor! Poxa, tá irritado ainda! Caralho! Começou quando! Vai, cair! Vai, cair! Você consegue, cair! Vai, cair! Vai, cair! Vai, cair! Desvaga! Desvaga aí! Desvaga aí! Desvaga! Nossa, ele tá com... Vai, cair! Vai, cair! Foi mesmo assim? Foi bem! Carretou? Carretou o Davi! Carretou o Davi! Não, não tá não. O Davi fez em... Ei, bolonesa, pelão. Bolonesa, você vai? Sem sapato, hein? Tô jogando meus peitos em jogo. Sem sapato. Bolonesa. Bolonesa.